O sonho se envolvendo e você é minha mulher Não tem espinho, não chora no mal O nosso planeta, o gelado querendo amar E você sabe muito bem, é louco, mas tem que ir trabalhar Já não posso mais olhar, mas é tudo E não precisar encontrar Pois não é um gerente, não é nosso, meu amigo É algo que eu vou ver que eu posso encontrar Estou nos perigos, com novas antalhas Pra você salvar, competir Se for embora, o mundo está na hora Repete, com novas O mundo está na hora Repete, com novas Repete, com novas owy Repete, com novas Repete, meu nome 傅 Repete, com novas Repete, com novas Hé! Música